O programa foi lançado pelo presidente Jair Bolsonaro na presença de governadores e prefeitos das cidades onde as ações serão desenvolvidas. A assinatura dos contratos foi no Palácio do Planalto. É um conjunto de coisas, de ações que já são inerentes a nós, homens públicos, e devemos botar em prática. Em botando em prática, nós veremos resultado na ponta da linha. O critério de seleção das cidades considerou a média dos números de homicídios dolosos entre 2015 e 2017. O foco é enfrentar os crimes violentos, homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios e roubos com ações de educação, saúde, habitação, emprego, cultura, esporte e programas sociais do governo. Cinco cidades representam as cinco regiões do país. Foram escolhidas a Nanideua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo, São José dos Pinhais, no Paraná e Goiânia, capital do Goiás. A princípio, com base nos dados da violência de 2017, a cidade de Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza, seria incluída no programa, mas acabou sendo substituída pela cidade de Paulista, no interior pernambucano, o que provocou reações na bancada cearense. O deputado, capitão Wagner do Proz, do Ceará, quer reunir o governador Camilo Santana e o secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Teófilo. O objetivo é esse, colocar frente a frente o Ministério da Justiça e o Governo do Estado para que a gente possa não confrontar e sim encontrar um denominador comum para resolver esse problema.